E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcão Motor Vlog, um canal dedicado ao mundo das duas rodas e um motor e a combustão, de preferência indiano, aquele motorzinho indiano bom pra caramba, aquela engenharia que nem um radiador de ouro precisa, rapaz, cerveja indiana arada, deram balão nos japonês, veremos. Então é isso aí, 5 horas da manhã, Marcão, dia bom das coisas, porque hoje é um sabadão, né? E esse final de semana acontece em Americana, São Paulo, o maior encontro Royal Riders das Américas, que é claro, é ele, Royal Riders Renegados, 2ª edição Brasil. Então acompanha aí, a gente vai conversar, estamos iniciando aqui a viagem, estamos saindo e curtindo o Paraná, vou encontrar o Fabrício daqui a pouco e a gente vai tocar aí pra São Paulo e você vai ver toda essa alegria, essa festa, as amizades, a galera vai chegar por aí, vai ser uma loucura, a galera falando de Royal, enfim, teremos embaixadores lá, presente, teremos o pessoal de porta de loja, vai estar lá também, diz que até concessionário vai levar brinde lá, o negócio vai ser bonito, é, evento Royal, Diz até a lenda que o CEO da Royal, talvez venha direto da Índia e ali se faça presente, será? Veremos, isso aí, se falamos daqui a pouco. E olha aí, galerinha, amanhecendo o dia aí, quase 6 horas da manhã, hoje nós não vamos de CB500X, né, deixa a CBzinha descansando, nós vamos de Royal Enfield Interceptor, né, e não pode faltar, marca o velho, consegue viver sem um saco de lixo, meu Deus do céu. Então tá aí, Interceptor Touring, preparando pra sair, encontrar meu irmão Fabrício daqui a pouco ali no posto, posto, descobri que meu farol queimou, não sei se o Piaf foi instalar a luzinha aqui e desligou, o que que rolou, ainda bem que tô com as luzes auxiliárias aí, e vou rodar só de dia, vai lá, vou ver se amanhã em meio americano eu consigo resolver isso aí. Baúzinho ali, lotadinho, marcão carregado, e vamos lá, partiu americana, valeu! E olha aí, rapaziada, ó, novo projeto de customização da Inglesinha de Araque, nós fizemos um trabalho junto aí com o pessoal que faz uns bancos bonitos, olha aí, bancão da hora, ó lá, ó que da hora essa nova versão da Inglesinha de Araque, Essa é a versão inglesa, ó, os caras doceram na Inglaterra direto, essa aqui é inglesa de verdade mesmo, tem até as pedaleiras aqui, ó, zoeira, a inglesinha tá aqui, ó, isso aqui é a prima, isso aqui é a prima, aquela prima, prima rica e gorda, né, velho, esse banco horrível aqui, puta que espalhou, isso aqui é a motinho do nosso irmão Naldo, porra, Naldo, teu banco é mais feio ao vivo do que pela foto, gente, com certeza que você tá vendo no vídeo, o banco é um pouco mais feio, tá, meio caneco. Ah, mas tá da hora, a bolinha do Naldo ficou legal, olha aí, ó, o Naldo meteu um LED aqui, cara, meu caneco, isso aí, da hora, olha, tá aí o Fabrício aí, Fabrício, vai comprar uma Interceptor, não vai comprar uma Interceptor? Vou, vou, vou. Vai trocar, né, Versa é muito ruim, né, cara, muito ruim, né? Que sofrida essa viagem. E aí, ó, chegamos aqui no evento Royal Riders, o Fabrício tá ali, aqui ó, tem mais uma, olha só, vocês nunca viram tanto o inglêsinho da Araque junto, aqui, ó, olha quanto o inglêsinho da Araque aqui, rapaz, isso aqui vai começar a chegar mais os Vosfoy, aí. Estamos aqui em Americana, né, eu falei Franca hoje cedo, é Americana aqui, né? Americana? Aqui é Americana, também é Americana, São Paulo. Você tá longe aí, Marcão. Hã? Franca tá longe. Franca tá longe, nossa. Não sei se você quer ver o voo estrada, mas tá. Então, ó, voo, essa é culpa tua, lembrando do cara ficar falando ali, o voo falou que lá em Franca, isso tem mulher bonita lá, precisa de lembrar Franca. Estamos aqui no hotel Boa Vista, os camaradas estão aí, ó, chegou um aqui e um já tava aí, ó. Olha esse cara aqui, ó, já tava, um naldão tá aí, vamos deixar os caras aí. Vamos fazer check-in hotel, daí vamos lá no bar. Hoje vai rolar o evento, hoje à noite vai rolar o evento Royal Riders Brasil, versão Renegados. Essa é a segunda edição, cara, só precisa ficar animado mesmo. Iamos até, pra dar 500km de Interceptor, pra encontrar um bando de marmanjos que gostam de Royal, é muita loucura. Isso aí, vamos tocar ali, fazer check-in hotel, dar uma descansadinha pra nós seguir. Porque eu não vim de vértices, né, cara, então eu tô quebrado, né, se parece que vim de vértices tava melhor. Valeu. Isso aí, chegou, chegou o óvulo aí, ó. Chegou, chegou. Chegou a droga. Chegaram. Chegou a droga. Chegou as drogas aqui, ó, as drogas. Ó lá, chegou a droga americana aí, ó. Chegaram as drogas americana. Ninguém entendeu. Vou filmar aqui, ó. Ó lá, Pio, comemoração que a Himalaia chegou inteira, Pio, ó lá. Aí, ó. Ó lá, Pio. E sequinha. Não vazou nada, não vazou nada. E sequinha aí, ó. Olha aí, cara. Ó, tem vindo pau aí, velho. É que você parou em Campinas pra arrumar ali, né? É, exatamente aí, ó. Cara, parou em Campinas. Aí, ó, as VUCA. Agora aqui as Harley, né? Galera que vem com moto normal. Porra, Álvaro, você tirou o emblema da moto, Álvaro? Ele tá tentando disfarçar como uma... Trails. Ele tá tentando. Sério? Ô, você fez com fita isolante isso aqui, hein? Fez com fita isolante? O cara fez com fita isolante o paralama aqui, cara? Porra, cara, lá. Motopurismo aqui, Pio, ó lá. Meu Deus. Eu ia vir, eu ia vir, hein. Que elas fodas. E aí, prazer, tudo bom? Prazer, tudo bom? Vamos ver seus paras. E aí, rapazão? Bom, 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 rapaziada. Que prazer. Prazer é bom, irmão. Ô, tem dois de volta. Mas aí, mano, como é que tá? Bom, tranquilo? Tranquilo? Bem, 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 bem. O Fabrício passou de 100, hein? Cara, o Fabrício é uma menina andando, Pio, ó. É uma menina, é uma menina andando. E aí, rapaziada, prazer. E aí, rapaziada, prazer? Bom, como é que estão? Bom, prazer, Marcos, tudo bom, irmão? Vitor. Tudo bem? Prazer. Tudo bem? Fizeram boa viagem? Até o Boa Vista? Boa Vista. A gente nem foi na garagem. Então, ele falou, deixa eu voltar na garagem, vai ver. Ô, Rony, você veio então, Rony? Ô, Rony. Ô, cadê? O cara trouxe até fogos pro Rony, velho. Meu Deus do céu. Ô, Rony. Se eu não tinha nenhum convite, melhor, né? Fale a verdade. Ninguém te convida pra nada, né, seu arrombado? Ninguém te convida pra nada. Os caras convidam a Denis de rei, você vai junto. Ele é só um figurante. Fica falando a verdade de mim, acontece isso. Não, 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 não. Ô, e teu amigo de Santos lá não vai vir? Teu primo lá? Teu primo lá? Eu não tenho amigo de Santos. Você tem, cara? Fale a verdade. Fale o primo, qual foi o primo? E o Marques, Marques da moto? E o Catatau vai vir? Não vai, piá, não vai. Catatau não vai, piá, não vai. Você come assim, Catatau não vai. Não vai, piá, não vai. Laranjinha deu pré-ignição, não vai vir. Sério? É prova, não é prova. É, tu não sabe, foi nem pau, o bagulho. O negócio soltou, né? Sério? Eu trouxe uma pastilha de freio pra ele. Falei, se vai precisar, eu trouxe uma pastilha de freio. Só, 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 só. Fica uma pastilha de freio. Tô tomando cerveja. Ô, cadê os foguetes? Tem que ter a rua. A rua? Ô, Anibas, e aí? Eu vou andar até a rua, hein? Prazer, o cara do Fusco. Ó, aí sim, hein? Grande, Anibas, como é que tá, irmão? Prazer. Tô bem, Marcão? Tô de bola. Levanta aí, mostra a carne, mostra a carne. Olha aí, por aí. Olha lá, olha o tamanho, cara. Aí sim. Vamos dar hamburgueria, não, hein? Olha a salmone, ele aumentou, ele aumentou. Esse é a almone, galera. Caraca. Então, isso aí. Aqui é a galera do Royal Riders, aí, ó. Veio mais gente dessa vez. Ó, vou até filmar aqui, cara. Teve duas Himalaia que chegaram aqui, ó. Deixa eu filmar aqui, ó. Teve duas Himalaia. Vou filmar duas Himalaia que conseguiu chegar inteira aqui, cara. Olha lá. Não sei de quem é essa Himalaia aqui, mas o cara conseguiu chegar inteiro, velho, ó. Nem vazou o cabeçote, cara. A galera fala mal da Himalaia, tu... Aqui, ó. Tem mais uma Interceptor. Tá aqui. O Rony, ele veio... O Rony veio do quê? Estão lá, os arrombados. Ó, aqui também tem mais uma Himalaia que não vazou o cabeçote. Tôzinho. Aí, ó. Não vazou o cabeçote. Casaco não dá problema, né, velho? Não vamos nem filmar. Olha aí, ó. Aqui tá a inglesinha de Araque. Fusquinha do Anibas ali. Inglesinha de Araque. Ó aqui a moto do Álvaro Fidelis. Aí, ó. Virado. O cara fez não. Oê! A outra aqui é a prima da irmã da inglesinha de Araque. Lá de Minas. E QGS, né, cara? Que é BMW, né? A ostentação, né, cara? Olha o brasão do cara aí. Aí, outro esquema. Olha lá. Tudo lascado ali, ó. Galera chegando aí. Show de bola. Então a gente vai bater o papo. Todo mundo veio aí. Tomar uma cerveja. Comeu um hambúrguer. O Anibas preparou tudo aí. Tá, galera, hein? Tamo de boa. Fala isso aí. Daqui a pouco a gente vai conversar com uma galera aí. Chegou o Klawich, o Rony, o Marques, o Fabrício. Tá, toda a galera aí. Antenor a galera aí. Valeu, gente. Estamos aqui com o Álvaro Fidelis. Fala aí. Você é proprietário do Royenfield? Propetário. Que moto você tem da Royenfield? Que moto você tem? Tem uma Royenfield Interceptor 665. Você teve algum problema com a Royen? Você passou mal? Não, nenhum problema. Zero. Não, não. Você tomou um trilhão. Tem um. Boa. Fudi, dois dias de cama. É, mas ela tem... Naldão, que modelo da Royenfield você tem? Eu tenho uma gordura do Chia. 650 Interceptor. Já teve algum problema com a Royenfield? Não. Não, nunca teve. Ah, a marca é excelente. Excelente. Recomenda mesmo. Recomenda pra todo mundo. Tomei. Quantas vezes você já teve que arrumar? Nunca. Nunca a ganantia teve que arrumar. Você já mexeu? Nunca sonou também. Eu só desmontei ela toda. Eu só desmontei ela toda pra melhorar o que já é bom. Marcão, Marcão. E aí, você é de onde? Seu nome? Quais problemas que ele não teve? Fala aí, fala aí, fala aí. Não, eu tô atrapalhando aí. Anderson. Anderson do Rio de Janeiro. São Paulo. São Paulo. Ó, tava vendo que o Marcão participa do grupo. Pra caralho, né? Participa do grupo. Você tem uma Interceptor mesmo, tem? Nem a Paula, eu tenho moto. Ô, louco. Fala assim, não ofenda os caras, mano. Eu tenho moto. Eu tenho uma scooter que é muito melhor do que a Interceptor. Sério, né? É uma VUCA. Ah, a VUCA, mano. Sério? Não é se tem uma VUCA? Mas a AniMax é a melhor. A AniMax é a melhor. Então, isso aqui, ó. Prazer aqui, o velho da VUCA. Pô, mesmo prazer conhecer o velho da VUCA. Eu queria conhecer ele pessoalmente. Brincadeira. A AniMax é melhor. É melhor, é melhor? A AniMax é melhor. Tá, vamos ver se a gente acha mais cara de Royal aqui. Achei, achei uma aqui. Cara de Royal aqui. Fala, meu amigo. Fala seu nome. Que moto você tem? Posso falar uma coisa? Fala seu nome. Não sei se... Meu nome... Eu nem tô aqui. Por que não tá? Por que que eu vou falar agora? Ô, Mônica, cadê o seu Himalaya? Não tem... Tá ali. Eu tô em Malaya. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Eu sou em Malaya. Você tá fazendo vídeo perguntando se os caras da Royal Feele tiveram algum problema? Vai ficar muito longo. Pergunta o que não tiveram de problema. Eu não tive que fazer vídeo mais curtinho. Maldade, maldade. Eu não tive problema. Fala aí, qual moto você tem? Aquela sequinha ali, ó. Ah, é? Você tem uma intercept? Não, é em Malaya. Malaya, Malaya. Malaya, Alba. Quantos caíram dentro do Himalaya? Agora tá com 3.600. Quantos problemas? Quantos cabeçotes trocou? Nenhum. Nenhum? Qual é a velocidade? Teve algum problema? Teve? Você dá na moto? Normalmente. Ah, mas eu não sou louco, né, porra, caralho? Qual que é a média? 130. Você deu 130 e não estourou o cabeçote? E agora eu falo na verdade. Sério? Não, foi agora. Ah, não foi agora? Agora eu fiz 110. Veio de boa, veio de boa. Não, é de boa. Tem algum outro pra comprar ou eu compro? Pô, louco, louco. O cara confia na marca mesmo. Tá filmando? Tô filmando, tô gravando, tô gravando. Paga os 5 conto na classique do Pondó, da Kripom, bula. Do Pumbé Elétrico. Do Pumbé Elétrico. Maldade, maldade. Maldade, maldade, maldade. Ele não deu, ele não pediu 10 lá pra poder, maldade. Vou bular, vou bular. Qual Royal Field você tem? Nenhuma, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Não tem nenhuma Royal Field ainda? Ô, Fabrício, ô, Fabrício, que Royal Field você tem? Eu não tenho essas coisas, né? Como não tem, cara? Eu tenho uma de verdade. Pra vir aqui tem que ter uma Royal Field, cara, senão não pode vir, né? Tá fazendo o que aqui, pô. A minha Royal é japonesa. Japonesa? É. É uma Royal verde, né? É. Primeira Royal verde. É. Tá louco esses caras, vou espantar. Vamos lá, tem mais um cara. Esse cara aqui tem Royal. Esse aqui tem cara que tem Royal. Que Royal Field você tem? Aquela ali, ó. Aquela Royal Field alemã. Ah, o Interceptor ali, é o Interceptor? Ô, alemã, sério? Essa aí é toque, hein? Que é essa. Ó, eu falei, vou falar com o senhor. Qual Royal Field o senhor tem? Tem uma... Himalaia. Himalaia. Quantos quilômetros tem? 6.800. Quantos problemas o senhor teve? Nenhum. Nenhum, Paneja. Viu? Pô. É só eu, cara. É só eu. Só eu. Perguntei, perguntei. 6.000, 6.000, zero problema. Deixa eu perguntar até para lá com o maior de vocês lá. Qual Royal Field você tem? Eu tenho uma Royal Field de Teneré. Teneré, quantos KM? 40. Quantos problemas teve? É natural. Até agora nenhum. Nenhum, né? Não quebrou o quadro? Não, ainda não. Não enferrujou nada ainda? Ainda não. Ainda não? Vamos lá, qual Royal Field você tem? Eu tenho uma Crosser. Uma Crosser, aí, ó. 10.000 quilômetros. Aí, ó. 10.000. Algum problema com a Crosser? Nenhum. A Crosser é da hora, né, cara? Eu também. Pô, vocês não vão ter problema nunca, né, cara? E a marra é danada. Zero bala. Achei de bola, obrigado. Ó, Teneré. Qual que é a tua Royal Field, você comprou mesmo? Não, não tenho Royal, não. Não tenho moto, mas não tenho Royal. Exato. Tenho uma Scooter. Scooter. Você tem uma N-Max, né? N-Max. Quantos KM tem a N-Max? Tá com 25. Você teve algum problema com ela? Um problema não, estourou um Redentor só dianteiro. Tá satisfeito? Com 23.000. Satisfeito. Valeu, obrigado, Teneré. Devagar e sempre. Que Royal Field você tem, irmão? E aí, galerinha, beleza? Os cabos zoaram. Eu tenho Interceptor. Interceptor? Interceptor. Quantos KM você tem? Mil. Mil? Não teve pregnição, né? Não, não tem gol. Nem vai ter, nem vai ter, nem vai ter. Espero que sim, né? Falei embora, falei embora. Valeu. 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 E aí, galerinha, beleza? E aí, galerinha. E aí, galerinha. E aí, galerinha. E aí, galerinha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto